É o Alassi de Cuiabá, o moleque é boladão Rodadona em Cuiabá, em geral sabe disso Deu pra mó bordão na minha vez que é compromisso Para de caô, vê se se adianta Quer fuder, nós fode, quer transar, nós transa DJ Alassi é putão, não namora com piranha Quer fuder, nós fode, quer transar, nós transa Os amigo é putão, não namora com piranha Desce na onda da bala, sobe na onda do lança Desce na onda da bala, sobe na onda do lança O Alassi é putão, não namora com piranha O B7 é putão, não namora com piranha Desce na onda da bala, sobe na onda do lança É o Alassi de Cuiabá, o moleque é boladão Rodadona em Cuiabá, em geral sabe disso Deu pra mó bordão na minha vez que é compromisso Para de caô, vê se se adianta Quer fuder, nós fode, quer transar, nós transa DJ Alassi é putão, não namora com piranha Quer fuder, nós fode, quer transar, nós transa Os amigo é putão, não namora com piranha Desce na onda da bala, sobe na onda do lança Desce na onda da bala, sobe na onda do lança O Alassi é putão, não namora com piranha O B7 é putão, não namora com piranha Desce na onda da bala, sobe na onda do lança Sansi, 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 é o DJ Wallace A CIDADE NO BRASIL